Segura, segura, é sacanagem do corrom, a ouve! Segura, segura, é sacanagem do corrom, a ouve! Nesse bailão, essa sacanagem vai tocar, é só na pisadinha dos pra lá e pra cá Fazer, fazer bebê, dançar e namorar, que a pisadinha é boa e não tem hora pra parar Fazer, fazer bebê, dançar e namorar, que a sacanagem é boa e não tem hora pra parar Então vem, vem! Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar A pisadinha eu boto pra moer, toma! E a pisadinha eu boto pra quebrar Chama a mulherada pra beber, chama, chama, chama a mulherada pra quebrar E a pisadinha eu boto pra moer, e a pisadinha eu boto pra quebrar Segura! E os plebos de lá, alô nosso amigo perigo, bota pra parar, meu irmão! É sacanagem do corrom, a ouve! Calo, suelo, bruto, tá claro! Ó, chá! Galera, sou sacanão, muito doido, doido para beber, doido para dançar Nesse bailão o sacanagem vai tocar, é só na pisadinha, dois pra lá e dois pra cá E já galera, sou sacanão, muito doido, doido para beber, doido para dançar Nesse bailão o sacanagem vai tocar, é só na pisadinha, dois pra lá e dois pra cá Fazer, fazer bebê, dançar e namorar A pisadinha é boa e não tem hora pra parar Fazer, fazer bebê, dançar e namorar A pisadinha é boa e não tem hora pra parar Então vem, vem, chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra quebrar E a pisadinha eu boto pra roer E a pisadinha eu boto pra quebrar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra quebrar E a pisadinha eu boto pra roer Apesar de eu boto o pé quebrar Simbora, simbora, segura alto É sacanagem no forró Simbora, 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 barraza É sacanagem no forró Vem nesse swing, quebra mais um pouco Desce devagar, tá me deixando louco Vem nesse swing, quebra mais um pouco Desce devagar, tá me deixando louco Sobe, sobe, vem nesse susto, sacode Desce, desce, faça as pirigueiras Sobe, sobe, vem nesse susto, sacode Desce, desce, a luz é pirigueira E desce até o chão, e desce até o chão Essa menina é um foguete no salão E desce até o chão, e desce até o chão Essa menina é um foguete no salão Agora deixa, 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 deixa Deixa eu passar a mão na sua bochecha Eu disse deixa, 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 deixa Deixa eu passar a mão na sua bochecha Agora deixa, 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 deixa Deixa eu passar a mão na sua bochecha Eu disse, deixa, 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 deixa passar a mão A sua bocheja, se bora, se bora, se bora vai dançar Ai, ai, é o viva Essa é a imagem do corrom Vem nesse swing, quebra mais um pouco Desce devagar, tá me deixando louco Eu disse, vem nesse swing, quebra mais um pouco Desce devagar, tá me deixando louco Eu disse, sobe, sobe, remexe e se sacove Desce, desce, balança as piriguetes Eu disse, sobe, sobe, remexe e se sacove Desce, desce, balança as piriguetes E desce até o chão, e desce até o chão Essa menina é um foguete no salão E desce até o chão, e desce até o chão Essa menina é um foguete no salão Agora deixa, 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 deixa eu passar a mão Eu disse, deixa, 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 deixa eu passar a mão Na sua bochechinha, deixa, 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 deixa eu passar a mão Na sua bochechinha, agora deixa, 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 deixa eu passar a mão Com a sua vocezinha, simbora! E essa é pra galera do Morro da Coruja Vamos balançar, hein galera? Simbora! Arrocha, arrocha! Tico o fim de semana, vou pegar o meu barrão Abrir o chão do Porta Mara e vou soltar o batidão Vou pegar ele, a rocha de piriguete e vou cair na confissão Tico o fim de semana, vou pegar o meu barrão Abrir o chão do Porta Mara e vou soltar o batidão Vou pegar ele, a loja de piriguete e vou cair na confissão As piriguetes Com elas vou dançar, as piriguetes Eu quero é pra ganhar, que meu chevette Eu quero é pra andar, eu vou fazendo show Não quero parar mais não, dançar com as piriguetes Não saem na condição, eu vou fazendo show Não quero parar mais não, dançar com as piriguetes Vou cair, senhor! Eu penso em dançar piriguetes, eu mexo em piriguetes Você tá doidinha pra andar, só de chevetes Eu disse dança piriguetes, eu mexo em piriguetes Você tá doidinha pra andar, só de chevetes Eu disse dança piriguetes, eu mexo em piriguetes Você tá doidinha pra andar, só de chevetes Eu disse dança piriguetes, eu mexo em piriguetes Você tá doidinha pra andar, só de chevetes Simbora! Ai! Vamos dançar! É sacanagem do porró, a fuleiragem do Brasil Arrocha! É com as piriguetes da Bahia E na semana eu vou pegar o meu carrão, abrir o som do portamala e vou soltar o batidão Vou pegar ele e arrochar de piriguetes e vou sair na condição E na semana eu vou pegar o meu carrão, abrir o som do portamala e vou soltar o batidão Vou pegar ele e arrochar de piriguetes e vou sair na condição As piriguetes, lembre-me que lança, eu quero é pra dançar As piriguetes, com elas vou ganhar e meu chebet Eu quero é pra andar, eu vou fazendo show, vou cair na condição Dançar com as piriguetes e não quero parar mais não Eu vou fazendo show, vou cair na condição Dançar com as piriguetes e não quero parar mais não Eu disse dança piriguetes, remexe piriguetes Você tá doidinha pra andar só de chevetes, eu disse dança piriguetes, remexe piriguetes Você tá doidinha, vem, vem com a serrenais Simbora, causa o levo nos teclados, Simbora, bota pra o ex, Vindo, lendo, lendo, cê tá a guitarra, Simbora. Simbora, simbora, olha a pena, olha a pena, só pode ser sacanagem do forró, vem, tchau. Eu sou raparigueiro, raparigueiro, eu sou, eu vou pro cabaré, chame o meu amor, eu sou, eu vou pro cabaré, chame o meu amor, eu só vou voltar, às três da madrugada, chame o pro cabaré, vai, eu só vou voltar, às três da madrugada, chame o pro cabaré, tá gostoso pra danar. Eu disse, ô trem bom, bicho bom, é mulher, ô trem bom, bicho bom, é mulher. Eu sou raparigueiro, raparigueiro eu sou Eu e o cabanejo negando o meu amor Eu sou raparigueiro, raparigueiro eu sou Eu vou pro cabaré, chamei pro cabaré, tá gostoso pra danar Eu disse, ô trimbom, bicho bom, é mulher Segura, segura, segura Já pode essa guitarra, meu irmão E nos teclados, Carlos e o Elton, volta pra descer É sacanagem do forró Já chegou Pode dançar, pode dançar No meio da festa, todo mundo tá bebendo A festa da latinha, todo mundo aprendendo E a latinha tá vazia, todo mundo tá no clima E a latinha vai no chão E as menina vem e eu disse, pica, pica, pica na latinha Eu disse, pica, pica, pica na latinha Eu disse, pica, pica, pica na latinha Ai, 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 inteligente Pica, 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 pica na latinha Ai, ai, inteligente Vamos, irmão 10 horas 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 30, 15, 15, 20, 15, 20, 21, 13, 14, 15, 20, 21, 20, 21, 21, 21. A dança da latinha, todo mundo aprendendo, e a lata tá vazia, e todo mundo tá no clima, e a latinha vai no chão, e as gostosas vêm em cima. Eu disse quica, quica, quica na latinha, eu disse quica, quica, quica na latinha, eu disse ai, 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 ai Ciclo, ciclo, ciclo é só gostar, vem! Ciclo na balança, sacó, sacó Eu peguei essa menina e levei-la pro meu quarto Eu botei na posição do meu retrato Peguei essa menina e levei-la pro meu quarto Eu botei na posição do meu retrato Ficou na posição, bonitinha, bonitinha Eu botei na posição do meu retrato Ficou na posição do meu retrato Eu botei na posição do meu retrato Eu tenho uma bonequinha que ela é muito esperta A mulherada tira o short, nós tão na perereca E agora uma charanda, tirando a cueca Tirando a cueca Dá uma quebradinha, dá uma rodadinha Agora vem, vem! Tiremendo a bundinha Tiremendo a bundinha Olha o chamego da lourinha Juntinho com o recão Bumbu no chão Pode quebrar, pode quebrar É sacanagem do forró Mulheragem do Brasil Ao vivo Sinto, sinto, sinto pra abraçar Eu tenho uma bonequinha que ela é muito esperta Vai! Tiremendo a pereca Agora uma charanda Tirando a cueca Tirando a cueca Dá uma quebradinha, dá uma rodadinha Agora vem, vem! Tiremendo a bundinha 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 Olha o chamego da lourinha Juntinho com o recão Bumbu no chão Devagar, devagar Devagar Bumbu no chão Bumbu no chão Se inscreva no canal. 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 E meu amor. Se inscreva no canal. E meu coração. E meu coração. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E você... Tô aqui... E meu coração. E você... Tô aqui... pensando em você... E 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 você...